Música Uma importante parte da memória afetiva do povo do Maranhão está sendo recuperada porque a estação ferroviária integra o patrimônio público histórico do Maranhão há décadas Esse prédio infelizmente estava abandonado, estava em condições precárias e nós estamos aqui fazendo a recuperação, começamos pela parte externa do prédio temos o projeto da parte interna que também está entrando em fase de execução nesse contexto nós temos a recuperação da Praça Gomes de Souza na vizinhança do Laborarte já agora para o período carnavalesco, ela vai estar pronta, será inaugurada nessa semana e essa nova praça que surge aqui no centro de São Luís, na Avenida Beira Mar nesse importante sítio paisagístico da nossa cidade, Praça Joãozinho 30 que nós estamos homenageando esse grande artista do povo brasileiro artista do carnaval do Brasil, maranhense, que aqui será reverenciado também com o circuito carnavalesco Música